Malu, mas eu já tenho reiki, eu já fiz o reiki nível 1, 2, 3, eu já fiz um outro reiki, né, que é um nível, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz o reiki X, Y, Z, precisa ter outro? Não gente, não precisa ter outro, né, mas assim, você pode se especializar em outros tipos, é aquilo que eu falei no começo, quem tava aqui comigo desde o começo, que eu falei sobre o SUS, sistema único de saúde, né, valores, quanto ganha, quanto que ganha quem tá começando e tudo mais, que eu falei, é sim uma profissão, mostrei pra vocês que é uma profissão ser terapeuta reikiana, né, então você tem que se profissionalizar, você precisa se especializar, tá, não fiquem estagnados, gente, tá, a própria espiritualidade este ano, né, o próximo ano também, tá pedindo muito de nós, terapeutas, né, pra auxiliar em tudo que está acontecendo, tá, então, o que que ocorre? Ocorre que, é, nós precisamos estar cada vez mais fortes, cada vez mais, é, com conhecimento pra auxiliar cada vez mais também, porque vocês vão perceber, cada vez mais vão vir pessoas precisando muito de ajuda, principalmente gente psíquica, porque tudo isso que ainda estamos passando, tá, tá afetando aqui, ó, não é só o corpo físico não, tá, porque o corpo físico, né, a doença pode pegar, pode, esse vírus pode, né, hospitalizar, pode acontecer isso, aquilo, ok, tudo bem, né, nós temos vários relatos, tudo que já foi falado, todo mundo já sabe o que está acontecendo e o que é esse vírus aí, tem os que acreditam, tem os que não acreditam, aí fica, cada um aí sabe, né, é, mas, o que a gente sabe de fato, e o que eu estou sentindo bastante, é que está tendo uma desordem psíquica, mental muito grande, tá, tanto até de uma própria egrégora que se formou no planeta nosso, tá, de medo, principalmente medo, quem é aluno meu já estudou sobre isso e o que isso causa no campo de uma pessoa, tá, até, é, nível de ansiedade extremamente forte, extremos, depressão, quer dizer, a gente está aqui, a gente vai pra cá, a gente vai comer, sabe, então nós temos que estar, né, bom, bem, pra atender essa galera, bem bom que eu falo, gente, não é bem bom happy o tempo todo, não, né, como eu sempre falo aqui pra vocês, nós somos humanos e também, né, então, estamos 100% happy o tempo todo, tá, feliz o tempo todo, mas bem bom, o que eu quero dizer aqui, é entender o que a gente faz, né, pra poder auxiliar as pessoas, tá, Então, isso é muito importante vocês terem em mente.